Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Brummbara começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje já vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre os motores que a gente vai preparar pro 1JZ, né? Motor 1JZ, pro Silvia e pro 350Z. Já estou aqui no meu carro com todas aquelas peças maravilhosas que eu já mostrei aqui no canal. Mancal forjado, galera. Olha só, coisa mais linda da Rad Industry. Temos aqui também pistão forjado, que a gente vai botar no meu 1JZ, que vai para o Z de pista. Olha, coisa mais linda também, mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Já mostrei, mas é a última vez que eu vou ver eles assim bonitinho na caixa, então vale a pena a gente fazer um videozinho aqui final. Também temos aqui connecting rods, que são as bielas, né rapaziada? Bielas forjadas também para o 350Z. Motor 1JZ vai ficar brabo, galera. E aqui eu tenho dois virabrequim, um standard e um 025. Como eu expliquei no vídeo passado o que é 025. Quando deu problema de lubrificação no motor do Z, quando ele estragou, acabou fodindo pedaços da biela no virabrequim. Ele precisou remover um pouco de material. 025 é a medida que foi removido do virabrequim. Ele ficou mais fino. Somente na parte que ele fica conectado com as bielas. A parte do mancal, que é onde fica fixado no bloco, está standard. Não foi alterado. Então eu tenho aqui todas as bronzinas. Então bronzinas de biela eu tenho standard e 025. 025 vai para o motor que vai no Silvia. Então já vamos deixar separadinho aqui. E o motor que vai no Z vai ficar standard, tanto biela quanto mancal. A gente está aqui na retífica. Vamos descarregar tudo agora aqui. Vamos ver se eu mostro um pouquinho do processo. O bloco do Z também está aqui. O bloco do 1JZ que era do Z está aqui também. E a gente vai fazer o trabalho aí. Já fazendo testes aí para ver. Esses aí são os mancários borjados, né? O material tem. Então, o que acontece? Precisa remover um pouquinho do material de dentro para ficar bem justinho, está vendo? Porque eles são próprios para isso. Os mancários já vêm com a especificação que precisa ser feito a retífica. Eles obrigatoriamente precisam fazer a retífica nesses mancais que vêm forjados, né? Até eu não lembro aonde, mas tinha um aviso assim bem grande dizendo que precisa retificar. Não dá simplesmente para chegar e botar as bronzinas como se fosse o original de fábrica. Vamos verificando as medidas aí para a gente não ter problema depois. Tem o manual de testar tudo aqui certinho, as folgas, tudo que precisa. A gente só está checando porque muita das coisas está em polegada, né, galera? Os caras gostam de confundir nossa cabeça. Então a gente precisa deixar tudo certinho. Sem nenhuma desinformação, nenhum probleminha. E, mano, para vocês aqui, é muito top esse cristão, hein? Ah, maluco. Recomendo, hein? Obviamente depois que a gente andar vai ter uma precisão mais correta, né? Uma avaliação mais correta. Mas só de olhar assim a gente já vê que é uma qualidade absurda. 13. 13 e 14. Estão ficando as medidas aí, ó. Estou bem que top aqui, né? É isso aí, rapaziada. Então eu vou me despedir das peças do motor. É a última vez que eu vejo essas pecinhas bonitinhas na caixinha, mas é isso aí. A hora que finalizar aqui, a gente já vai pegar o bloco completinho, montadinho, com vira, já com mancal, pistão, biela forjado, tudo pronto, rapaziada. Olha só. Estrutura top aqui que os caras têm, maquinário, mexe muito aqui com esse tipo de coisa. Então tenho certeza que vai ficar muito bom. Então é isso aí. Simbora agora, vamos lá para a oficina, continuar mexendo nos nossos carrinhos. É isso aí, rapaziada. Voltamos então aqui para a nossa garagezinha e vamos continuar pintando, mano. Isso mesmo. Tinha colocado o fundo da última vez e agora lixamos, já secamos, tudo bonitinho. É só a gente botar a mão na massa agora para deixar tudo isso aqui pintadinho e a gente finalizar a montagem do silva. Tinha colocado o fundo do silva. E aí, galera, como é que ficou as peças? Finalizei, já está sequinha. Olha só, mano. Chique, chique demais, hein? Fala a verdade. Eu sou muito bom pintor. É isso aí, rapaziada. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Estamos aqui trabalhando firme e forte para finalizar esses dois projetos o quanto antes. Beleza? Galera, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.